Se observar o processo da chamada meditação, verá que ela é uma forma de fuga da realidade. E a realidade é o viver de cada dia, e não a fuga para um certo estado de misticismo que espera alcançar pelo forçar, pelo controlar, pela repetição de palavras, pela concentração num quadro, numa imagem ou num símbolo. Afinal de contas, um método só serve para exercitar a mente, para funcionar numa certa direção. Tal prática gera a auto-hipnose. O indivíduo tem visões, sensações de toda a ordem, e portanto, gradualmente, ele o habilita a fugir da vida. Assim existe uma distância entre o viver e a busca da meditação. O viver é real. Lutas, ciúmes, ânsias, desesperos, uma monstruosa competição, brutalidade, etc. Tudo isso é real. A outra coisa é uma fuga fantástica, através da auto-hipnose, da verbalização, para um estado absolutamente real. E quanto mais observo o padrão, tanto mais penso o indivíduo está alcançando seus alvos. O que de fato está alcançando é o desequilíbrio, a contradição entre o viver, a realidade e a ficção. Torna-se, pois, necessário compreender esse processo e abandonar completamente tal prática da meditação. Sei que isso é completamente contrário às suas tendências, por quanto foi assim que aprendeu a meditar. Veja o que isso implica. Quando pratica a meditação, tenta se concentrar num objeto, numa ideia, numa visão ou imagem, e, portanto, trata de repelir toda a intrusão. Nesse esforço se consome toda a energia de que necessita para achar essa coisa extraordinária, chamada silêncio. Sua mente tende a fugir e passa anos e anos forçando a mente a se concentrar numa coisa em que não tem nenhum interesse. Observe isso, senhores. A concentração, pois, como habitualmente praticada, torna a mente mais e mais embotada, mais e mais insensível, porque cria um conflito interminável. E a mente em conflito é insensível. E necessitamos da sensibilidade do mais alto grau, ou seja, de inteligência, para descobrir, para encontrar essa coisa chamada silêncio. Também, para a maioria das pessoas, meditação é absorção. Não sei se já observou uma criança, um menino entretido com seu brinquedo. A criança se absorve inteiramente no brinquedo. Fica completamente concentrada e dele possuída. Esquece-se de suas traquinadas. Não faz travessuras, não há insubordinações. Ela fica sentada, muito quieta, horas e horas, a se entreter com um brinquedo, até quebrá-lo. Depois, quer um brinquedo novo. Em geral, nós somos assim. Queremos nos absorver em alguma coisa, nos absorver na imagem que criamos, na imagem fornecida por nossa tradição, por nossa excentricidade, nossa tendência, nossa devoção. E em tudo isso, nós absorvemos e chamamos de meditação. Isso, de certo, não é meditação. É pura projeção da mente. E essa projeção te absorve o pensar. Não quer saber se essa imagem, se esse símbolo, essa visão é por você mesmo projetada. Você é a crescer real. Meditação, pois, nem é concentração, nem absorção pela imagem ou símbolo. Nem é oração. Você sabe o que é a oração. Uma repetição interminável de palavras. Quanto mais rapidamente pronunciadas, melhor. Ou sentado à frente de um quadro ou imagem. Imagem esculpida pela mente ou pela mão. Você fica a repetir interminavelmente palavras, palavras e palavras. Tal repetição interminável de palavras, quanto mais rapidamente tem o fim de embotá-la, hipnotizá-la com palavras significativas ou não. Não tem realidade nenhuma. Se ficar a repetir durante algum tempo a palavra Coca-Cola, isso terá o mesmo efeito que os seus hinos ou versos sagrados, ou as litâneas latinas. E prosseguimos fazendo isso. A rezar, a nos absorver numa imagem que nós mesmos criamos. Numa visão, na concentração. Isso, em geral, se chama meditação. Há várias escolas que recomendo. Fixe a atenção no dedão do pé. Observe seus movimentos e segue as distrações e volte ao dedão. Há vários métodos, sistemas e ideias sobre o meditar e como meditar. E como dissemos, o homem que deliberadamente se senta imóvel ou pratica a meditação, está tão distante da realidade como aquele que nenhuma ideia tem sobre o viver. O que nos interessa é o viver. Nossa atividade diária, nossa vida de cada dia, nossos desesperos, nossas agonias, a brutalidade da vida, a sua crueldade. Se isso não mudar, o que quer que faça nunca descobrirá o que é real. Aí, portanto, é que se deve começar. Aí se deve encontrar a beleza, a extraordinária delicadeza da existência. E a chamada meditação, redunda em distração, fuga à realidade. Efetuar uma mutação total, uma total revolução na vida diária, eis a função da meditação. Não consiste ela em se sentar a meditar para depois agir, porém em viver, em compreender, em estar o indivíduo côncio de todos os seus atos, palavras e gestos, de sua maneira de falar, enfim, de toda a sua existência de cada dia. Isso é que é meditação. É observar a aranha, a teia que constrói, a perfeição, a cor, a beleza, a delicadeza de seu trabalho. Observar simplesmente. E quando está a observá-la, sua mente se põe a divogar. E quando está a observá-la, sua mente se põe a divagar. Acompanhe suas divagações, não as rejeite, não as chame distrações, forçando-os a observar a aranha. Vá no encalço da distração. Verá, sim, que não existe distração de espécie alguma. Porém, tão só um estado de contínuo percebimento de tudo. Verá, então, nesse percebimento, que há sempre o observador, a entidade que percebe, a entidade que diz, devo praticar o percebimento, devo observar, quero aprender, quero me tornar mais sensível. Isso é, nesse percebimento, há escolha. Quer dizer, é como resultado de escolha que me ponho a observar a aranha, que digo, isso é bom, isso é mal, isso é correto, e isso é errado. Portanto, para a maioria de nós, o percebimento resulta de escolha. Se investigar isso muito profundamente, verá que pode olhar, pode observar, perceber, sem nenhuma escolha. Pode observar aquela aranha, observar o pôr do sol de maneira completa, sem nenhuma palavra, sem nenhum pensamento. Mas isso não significa estar dormindo, estar plenamente desperto ao observar. aliás, não há vocês como observador, porém um estado integral de observação do poente. Como já dissemos, uma pessoa só se torna cônscia de sua respiração quando algo a está impedindo. Só percebe que está respirando com dificuldade quando tem um resfriado. de contrário, não tem consciência de sua respiração. Nesse momento em que aí você se acha sentado, não está cônscio de que você, como uma certa entidade, está respirando. É um processo natural. Assim também é a meditação. Um processo natural. E não um ato deliberado. Quando se torna ato deliberado, há então a entidade que escolhe. O sensor. Essa entidade permanece. Mas no observar desse sensor, daquela árvore, daquele rosto, no observar do seu pensamento, é só quando quer negar, reprimir ou alterar tal pensamento. É só então que se torna existente o observador. Mas se fica simplesmente a observar, sem nenhuma interferência, não há observador. E tem assim imediatamente espaço. Espero que esteja seguindo, não verbalmente, porém de maneira real. Pois nesse momento estamos participando todos juntos num ato de meditação, compreendendo o que é meditação e acompanhando o seu movimento. Enquanto houver um sensor, uma entidade a traduzir o que vê, por meio de seu condicionamento, que é passado, enquanto houver interpretação do que observa, do que vê, do que escuta, haverá necessariamente o centro, o objeto que cria espaço em torno de si e, portanto, uma dualidade. E uma vez estabelecida a dualidade, está declarado o conflito. Mas se ficar a observar simplesmente, verá que existe um espaço sem o objeto. É tão simples isso? Mas, como não gostamos da simplicidade, preferimos tornar a coisa complicada. E só uma mente muito simples pode ver com clareza, pode escutar integralmente e pode perceber sem escolha. e, portanto,